Olá pessoal, Pai Senhor Jesus a todos, estamos iniciando mais uma aula, a continuação da primeira aula de Soterologia, que é a doutrina da salvação. Na primeira aula, quem não conseguiu ver ainda, quem não participou com a gente, falamos sobre a definição de Soterologia, falamos sobre a história da redenção e também falamos sobre a natureza da salvação. Então, se você não viu ainda a primeira aula, está vendo já direto essa segunda, para um minutinho, volta ali, são 20 minutinhos só a primeira aula, você vai conseguir ter uma noção muito melhor, que a gente precisa entender primeiro essa parte da natureza, definição, para a gente se aprofundar um pouco mais no que ela vai dizer para a gente, como ela vai dizer, tá bom? E aí a gente vai entrar hoje um pouco mais profundo, primeiramente, nos elementos operantes dessa salvação. O primeiro elemento operante que a gente vai falar é o arrependimento. O arrependimento, muita gente já ouviu falar, existe uma dissensão do que é o que não é o arrependimento, mas a gente vai sempre se basear na Bíblia, o que ela vai dizer para a gente. O arrependimento envolve uma completa mudança de pensamento sobre o pecado, e é a necessidade de um salvador. Então ela tem um entendimento sobre o pecado, mas também tem um entendimento que até por causa desse pecado, você precisa de ajuda. E a ajuda só vai vir de uma pessoa, que é o nosso salvador. Dentro do arrependimento, para que a gente tenha esse arrependimento genuíno, o arrependimento de fato, são três passos que precisam acontecer, três coisas que precisam acontecer. A primeira é justamente esse reconhecimento do pecado. E aí, como eu falei, vamos para a Bíblia. Se a gente fala de arrependimento, a gente sempre vai vir à mente o que era segundo o coração de Deus, cara Davi. Então vamos para Salmos 51, que vai falar sobre, logo depois de ele ter pecado, e o pecado de Davi foi bem grande, eles dizem, não que exista pecado de um pecadão, mas chegou até em morte o pecado dele, e ele, por ser um rei, tinha que dar um exemplo também, para toda a nação de Israel. Então vamos lá em Salmos 51, vamos ler do 1 ao 3, e depois lá na frente vamos ler o verso 14 também. Salmos 51, do 1 ao 3, depois do 14. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aquele mostrando que tem pecado mesmo. No 3 fica até mais claro. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Ele reconhecendo que pecou. E o meu pecado sempre me persegue. Vamos para o 14. Livra-me da culpa dos meus crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará ou clamará a tua justiça. Então aqui o primeiro ponto foi de reconhecimento. Então Davi, assim como nós, temos que primeiro reconhecer o pecado, reconhecer o erro. Falar, poxa, eu errei, poxa, eu realmente fiz isso, isso não é o correto. Entender, ter essa certeza do pecado, reconhecimento do pecado. Essa certeza, esse conhecimento do pecado, quando você cai em si com relação ao pecado. Ele vem, ele gera a tristeza do pecado. Tristeza pelo pecado. E aí eu vou ler primeiro, depois vamos explicar, porque ele é uma parte muito, que fica um pouco confusa. Mas a gente vai conseguir entender melhor. 2 Coríntios 7. Vamos ler o 10 e o 11, só dois versículos. O 10 vai dizer assim, vejam o que essa tristeza segundo Deus, tristeza segundo Deus, ele está falando sobre diretamente o pecado. Produziu em vocês, que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. 11. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado. Mas, para que diante de Deus, vocês pudessem ver por si próprios, como são dedicados a nós. Então, aqui ele está falando sobre uma tristeza, justamente essa tristeza do pecado. E houve um acontecimento ali, ele fala sobre o pecado, quem errou e quem foi prejudicado, não é por isso que ele está falando. E ele fala sobre que esse pecado, ele gerou algo nessas pessoas. Ele cita aqui, no primeiro versículo, ele vai citar para a gente, que dedicação, que desculpas, que indignação, temor, saudade, preocupação. Então, ele fala que essa tristeza, ela gera algo. Então, a tristeza que gera algo, é a tristeza realmente do pecado. É a tristeza de reconhecimento, no primeiro momento do pecado. E aí, ela tem que gerar alguma coisa. A gente pode muito bem citar tristezas, como por exemplo, de Judas, que não surtiu nenhum efeito. O que é a tristeza do pecado, ela vai gerar, a tristeza do mal, vamos assim dizer, ela vai gerar morte. Mas a tristeza de Deus, ela vai gerar essa mudança que aconteceu com eles aqui também. Então, se gera algum fruto positivo, se gera algum fruto, uma tristeza que ela faz você se movimentar, ela faz você se colocar no lugar de outra pessoa, faz você olhar para o seu erro e fazer uma mudança, que é o terceiro passo, que seria o abandono do pecado, a tristeza que foi vinda pelo pecado. Veio de Deus, mas veio pelo pecado. Você entende na santidade de Deus. E aí, ele tem de gerar esse abandono do pecado. Você reconheceu, você sentiu a tristeza, agora existe a necessidade de gerar algum fruto ali, de abandono daquele pecado. Vamos a Mateus 3, Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus. Mateus 3, vamos ler do 7 ao 10. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde estava batizando, disse-lhes, quem que disse? João Batista, aqui estou falando de João Batista. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dêem fruto que mostre o seu arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras pode fazer, Deus pode surgir filhos, fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, quando ele fala da árvore que não dá bom fruto, é essa árvore que ela teve a tristeza de, o que a gente vai chamar de remorso e não de arrependimento. E ela não gerou nenhum fruto. Ele fala que o seu arrependimento, ele precisa gerar fruto. Isso quem fala é o João Batista. Então, a gente tendo essa noção, a gente entende que nós precisamos, existe a necessidade de gerar um fruto. E esse fruto que a gente fala com relação ao arrependimento, ele gera o abandono do pecado. Então, eu faço algo, mas eu abandono o pecado. Esse fruto vai ser falado um pouco lá pra frente também, quando a gente falar agora, nesse momento, sobre a fé. A fé é o segundo elemento operante da salvação. Então, existe uma diferenciação e algo que é muito interessante sobre a fé e o arrependimento, andando em conjunto. Onde o arrependimento é você negativar, você dar um não para o pecado. Então, você olhou o pecado, entendeu, você teve a tristeza, teve o abandono, disse o não. A fé, ela vai na contramão, em direção a Deus. Então, não adianta você só se arrepender, mas você precisa dar fé pra se aproximar de Deus. Enquanto o arrependimento é não para o pecado, a fé é o sim para Deus. Então, vamos ler em cima dessa linha, alguns pontos sobre a fé. A fé, ela é fruto de um relacionamento pessoal com Deus. Vamos ler em Galatas 2, 19 e 20 somente. Então, aqui ele está falando muito, de uma forma até poética, sobre amor. Sobre um sentimento que é totalmente íntimo. Um sentimento que existe a necessidade de um relacionamento pessoal. Não tem como eu falar que eu amo uma pessoa que eu não a conheço. Então, existe a necessidade de um relacionamento pessoal para que exerça, para que cresça, né? E que ela apareça e para que ela cresça, evolua a fé. A fé também, ela é uma convicção interior e individual. Então, a fé que eu tenha não é a fé que você tenha. A fé que você tenha não é que eu tenha, por causa das nossas experiências também e o nosso relacionamento com o Pai e com Jesus Cristo. Vamos ler 2 Timóteo 1, 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Como eu disse, a fé, ela acaba sendo individual. E a gente vai tendo mais confiança, de acordo com o nosso relacionamento com Ele, né? Então, nesse ponto, eu posso acreditar, o Patrick pode acreditar, que Deus é poderoso para fazer XY. Mas uma pessoa que tem uma vida mais profunda ainda em Deus, ela vai acreditar que Deus possa fazer o alfabeto todo. Então, existe uma diferenciação. E aí, o escritor Timóteo vai falar justamente sobre isso, que ele sabe, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer isso. Então, é a mesma coisa. Para mim, Deus pode fazer uma coisa. Para outra pessoa, Ele pode fazer outra coisa. Então, nós teremos fés diferentes no mesmo Deus, de acordo com o nosso relacionamento com Ele. De acordo com a revelação dEle para nós também. Além disso, a fé, ela se dirige a uma pessoa. Outro ponto muito interessante sobre a fé, que a fé não é sobre uma religião. A fé teológica, ela não é sobre uma religião. Eu não acredito no catolicismo, não acredito no cristianismo. Quem eu acredito é em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Vamos ler Colossenses 2, 5. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou sempre presente com vocês, em espírito. E alegro-me em ver como vocês vão viver em ordem e como está firme a fé que vocês têm em quem? Em Cristo. A gente acabou de falar sobre a fé. A fé, ela também é uma maneira de viver. Ela é um estilo de vida. Ela não é somente uma crença. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito. O justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Então, as nossas atitudes, o nosso caráter, tudo que a gente acredita, ele tem que ser moldado pela nossa fé em Jesus Cristo. Então, não somente no momento de culto. Não somente no momento que é colocada a nossa, como a gente diz, a nossa fé em ação. Mas, em todos os momentos. Em todos os momentos, nós precisamos dar testemunho da nossa fé. A fé também é evidenciada pelas obras. Que é parte do que a gente falou ali no Abandono do Pecado, com o João Batista. A gente vai falar agora também. E quem fala muito sobre isso é o Tiago. Tiago 2. Vamos ler 17 ou 19. Assim, também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, aqui ele está falando que a fé, sem as obras, ela é vazia. Eu posso falar que eu acredito em XPTO, mas se as minhas obras não condizem com aquilo com que eu estou falando, que creio, é uma fé vazia. Então, a mesma coisa, eu vou falar que eu acredito em Deus, mas eu não ajo como as escrituras dizem que eu deveria agir. A palavra dele, o mandamento dele diz que eu deveria agir. Então, a minha fé acaba sendo morta. Saindo da fé, indo para o terceiro ponto, o terceiro elemento perante da salvação, vamos para a conversão. Que nada mais é do que você virar, em uma tradução ali, etimologicamente falando, é você virar na direção oposta. Então, eu estou indo em uma via, eu viro e vou em uma via oposta. Além disso, a gente precisa entender espiritualmente o significado da conversão. Se eu estou indo para um sentido, qual é esse sentido? Naturalmente, é um sentido cardinal de pecado. É o sentido de eu ir para os meus desejos, para aquilo que o Patrick quer. Então, quando eu faço essa conversão, eu deixo para trás o eu, eu deixo para trás o pecado e eu vou em direção oposta. Mas, qual é essa direção oposta? A gente precisa ter uma noção, porque, como eu já disse, uma frase já muito falada e já clichê. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa entender para onde nós vamos. 1 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois, eles mesmos relatam de que maneira vocês nos reconhecem. Como se voltaram para Deus, deixando ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, eles deixaram os ídolos na idolatria e foram em sentido a Deus. Existe nesse estágio de nós, na nossa conversão, sairmos da direção ao nosso eu. Matarmos nosso eu, como é dito. Saímos da direção do pecado e irmos na via sentido e em direção a Deus. Saindo da conversão, outro ponto, outro elemento operante, ele é a justificação. A justificação é o ato que Deus declara justo, uma pessoa que se chega a Jesus Cristo. Então, você não é justo, você não fez nada por merecer. Não é justo você ser justificado, não é justo, mas na justiça de Deus. Ele entende, ele faz e executa um plano para que nós sejamos justificados. Então, vamos ler Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, agora o 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui ele está falando sobre a justificação. Nós não éramos justos, mas por causa da morte de Jesus Cristo, nós somos justificados. E dentro dessa justificação, nós temos a regeneração, que é uma obra sobrenatural e também instantânea de Deus, dando uma nova vida para o pecador que aceita Jesus. Então, assim como nós somos justificados ao nos achegarmos a Jesus, nós também somos regenerados. Então, a gente sai da morte, que antes existia no pecado, para uma vida eterna, a vida na justiça de Deus. Só para embasar isso, vamos em 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 3. E aí a gente finaliza a parte de justificação, que é o quarto elemento operante. E vamos para o quinto elemento operante e penúltimo, que é a adoção, que é um privilégio de filiação, filiação de você virar um membro da família de Deus e acaba assim, sendo herdeiro de Deus e com herdeiro com Cristo. Então, você não fazia parte daquela família, agora você entra na família. Então, ele sai de uma servidão ao pecado, uma servidão às coisas do mal, às coisas das trevas. E agora você não é mais servo, você acaba entrando dentro da família de Deus. Você acaba sendo adotado como filho e co-herdeiro daquilo que Jesus tem de herança. Então, vamos em Romanos 8, 15, vamos ler do 15 ao 17. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos a papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, justamente ele vai falar o que eu já tinha dito, vai reforçar, dando embasamento sobre a adoção. Que nós não somos servos, somente somos filhos, então nós estamos dentro da casa, dentro da família de Deus. Então, sobre santificação, que é o último elemento operante da salvação. Nós temos a santificação como um aperfeiçoamento do caráter do cristão. E ela é associada à maturidade cristã. Então, a santificação é contínua. Então, se a gente entende que a gente não consegue ser 100% santo, mas nós precisamos evoluir a cada tempo mais em direção a Deus, em direção à santidade que Deus tem e que Ele nos mostra. Vamos ler Mateus 5, capítulo 5, verso 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Como eu disse, a gente não tem como ser perfeito como Deus é perfeito. Mas nós precisamos mirar esse nível de perfeição. Quando a gente olha para a perfeição de Deus, para a santidade de Deus, nós entendemos que nós precisamos ser santos, ser purificados. E aí vem justamente o reconhecimento sobre o pecado, reconhecimento que nós somos nada, reconhecimento sobre tudo aquilo de ruim que tem dentro de nós e do quanto nós precisamos nos limpar para estar na presença dEle. E é nesse sentido que nós fazemos amadurecimento. Nós amadurecemos, nós crescemos. A partir do momento que nós temos mais relacionamento com Deus, mais nítido fica essa santificação e mais nós queremos nos santificar. Por isso que ela acaba sendo contínua. Se hoje eu entrei, sou um novo convertido e eu aceito Jesus, tenho um entendimento básico sobre santificação e eu quero realmente me limpar, eu quero realmente deixar o pecado para trás, fazer uma mudança, a conversão. E aí eu começo a executar isso. Só que quanto mais eu vou me relacionando com Deus, eu vou percebendo, conhecendo mais ainda a santidade dEle. e falo, cara, era muito maior do que eu estava pensando. Então eu preciso me certificar mais. E aí no próximo passo, mais e mais e mais. Então acaba sendo algo que vai crescendo junto com o crente na maturidade dEle. Esses são os elementos que a gente fala, operantes da salvação. E outro ponto dentro da salvação que é muito interessante de falarmos e que gera muito debate é predestinação. A predestinação. Uma definição teológica, falando, a predestinação é o plano perfeito, arquitetado por Deus, sobre os seus atos. Então sobre os atos de Deus, não os atos do homem, os atos de Deus. E aí esses atos de Deus que resultarão mais glória para ele mesmo, mas também resultarão na salvação do maior número de pecadores e desenvolvimento de uma perfeita obediência dos servos, das pessoas que foram escolhidas e que aceitaram a Ele. Vamos primeiro ler Romanos 8, agora vamos ler o 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a sua imagem, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Então uma parte que eu gostaria de destacar, que vai dar um bom embasamento para que a gente entenda a predestinação no sentido de Deus, da predestinação de Deus, dos que foram sabendo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então o propósito é de Deus e nós somos chamados para esse propósito. Então o propósito de Deus ele montou, ele criou e ele nos chamou. E aí nós podemos atender esse chamado ou não atender esse chamado. Então existe a possibilidade com o nosso livre-arbítrio de escolher ou não escolher, estar dentro desse propósito. Mas ele já gerou o plano lá e ele já fez um cronograma, ele fez uma lista de afazeres que ele tinha que executar. E aí tem várias coisas que ele executa no decorrer da Bíblia, por exemplo. São citadas muitas coisas, mas até hoje ele continua executando. Mas são to do's, são execuções que ele tem de fazer. E aí ele dá a abertura para que nós estejamos dentro disso ou não. Então a predestinação é sobre as ações dele e não sobre as ações do homem. Por que que eu gosto de, na verdade eu tive de ressaltar um pouco isso? Porque existe uma visão ou um pensamento chamado de fatalismo. E o fatalismo ele fala que o homem só vai fazer aquilo que Deus decidiu que ele vai fazer. Então o homem já está predestinado ao pecado. Ele já, Deus já escreveu, o homem pecará. Deus já fala assim, o homem Judas vai enforcar Jesus e ele não tem escolha. Na verdade ele tem a escolha. Deus sabia que Judas mataria Jesus, entregaria Jesus no caso. Mas não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha de Judas. Então Deus não escolhe pelas pessoas, as pessoas que escolhem. Deus cria um propósito perfeito, um propósito lindo e maravilhoso para que nós entremos. Ele nos chama para entrar e Judas, nesse sentido, não quis entrar. Então o pensamento fatalista, ele fala que não, que Judas não tinha escolha alguma. Ele não tinha livre-arbítrio. Assim como toda pessoa que fez o mal, que faz o mal, ela não tem nenhum livre-arbítrio. Porque Deus falou que ela tinha que fazer, Deus deu a ordem, ela só executou. Mas na verdade não. Então realmente o homem tem a escolha, o homem não foi predestinado ao pecado. Mas Deus sabia que ele pecaria, por causa da sua consciência, de ele ter toda a sabedoria, todo o entendimento e de saber de todas as coisas. Então existe a necessidade de nós fazermos essa separação, para que haja uma clareza no nosso entendimento. Ainda dentro da predestinação, falando sobre a predestinação de um crente, mediante o planejamento predestinado de Deus, que seria essa predestinação, a salvação oferecida a todos, como eu disse anteriormente, é possível para todos quantos buscam auxílio divino, por causa dessa provisão. Nenhum pagão poderá em qualquer tempo acusar Deus de não ter lhe dado a oportunidade para crer. Então a todos foi oferecida essa oportunidade. Aos que receberam, aos que entenderam e aceitaram essa oportunidade, caminharam dentro do propósito. Aos que não, infelizmente, estão fora desse propósito. Um outro ponto que na verdade eu entendo que seja o ponto de maior dúvida sobre nós nos dias de hoje. Hoje já está muito mais claro, mas ainda é uma dúvida recorrente, que é a possibilidade da perda da salvação. É possível perder a salvação? Então a gente vai primeiro entender em dois pontos. Um, as possibilidades. Uma possibilidade no sentido de... A Bíblia fala sobre alguns que a gente vai chamar de sis. O se é uma possibilidade, ou conhecido o if, ele é uma possibilidade de que a escritura vai para a gente. Num exemplo, em João 15, 6, vai dizer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Qual que é a condição? Se alguém não permanecer em mim. Em Colossenses 1, 23, se é que permaneceis na fé. Então, para que permanecemos salvos, é necessário que permanecemos também na fé. Em 1 Coríntios 15, 2, vai dizer, se retiveres a palavra tal como a preguei. Então a gente precisa reter a palavra como foi pregada também. A gente precisa ter em nosso coração um bom terreno para que essa palavra dê frutos e que a gente consiga guardar essa palavra. Hebreus 2, 3, vai dizer, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como nós vamos escapar? Nós não vamos escapar. Se a gente negligencia a salvação, a salvação escorre pelos nossos dedos e a gente não consegue segurá-la. Ainda em Hebreus 3, 14, se, de fato, guardarmos firmes até o fim, a confiança, a confiança na salvação, a confiança, a fé em Deus, se guardarmos firmes até o fim, manteremos salvo. Se não, não. Em Hebreus ainda, só que no capítulo 10, verso 38, se retroceder, não me agradarei dele. Então, se você retroceder em fé, retroceder em salvação, Deus não vai se agradar de você. E Ele não se agrada, Ele não se agradando, aqui já está o pecado. Então, você já está fora da salvação, nesse retrocesso aqui, de não agradar a Deus, se você retroceder. Aquela que Jesus vai falar, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno. Mesmo pensamento. Em 1 João, 1,7, se porém andarmos na luz, algo que eu gosto muito dos salmos, que fala que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu falo muito aqui, é justamente se nós estivermos no caminho, aí sim, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Se eu não estiver no caminho, talvez mil ou dez mil cairão na minha cabeça, porque eu não estou mais debaixo da proteção de Deus. Se, porém, andarmos na luz, a salvação continua em nós. Então, se nós andarmos nesse caminho de luz, nós continuaremos salvos. Se nos afastarmos do caminho de luz, não. Então, a Bíblia vai trazer alguns cis, que eu já deixei os versículos justamente para... Dei uma corrida para que vocês entendessem o contexto completo, mas deixei citado cada um para que vocês consigam ter uma noção mais abrangente das possibilidades que mostra ali que há a possibilidade de perda de salvação, sim. E outros exemplos até. Na própria Bíblia, nós temos... Também, como são passagens até longas, alguns são capítulos inteiros, eu vou citar alguns aqui, mas eu vou falar qual é o capítulo, para que vocês possam consultar também, que é muito interessante a gente entender e conhecer sobre a história das pessoas também. Lá no Antigo Testamento, nós temos pelo menos dois personagens, que são destaques para mim, nesse sentido. Dois reis, por isso que eles são realmente destaques, eles eram para guiar pessoas, eram para guiar o reino ali de Deus, que era Saul, primeiramente Saul. Ele foi o primeiro rei ungido por Deus ali, através de Samuel. Foi praticamente escolhido pelo povo, mas ele tinha um coração ali que estava entregue a Deus no começo. Mas foi se passando o tempo, foi se passando o tempo, e o término dele é terrível, ele termina se suicidando, ele termina pulando na espada, para se matar, depois de uma guerra ali. E ele até teve uma conversa com Samuel, Deus com Samuel, onde Samuel tem que interceder por Saul. Mas Deus fala, não sei por que você tem que interceder por ele, eu já desisti dele. Então, é para você entender, com o pesado foi tudo aquilo que Saul fez. Deus praticamente desistiu dele, Deus entregou a vida dele, então foi algo, o espírito até, que estava sobre ele, saiu dele também o Espírito Santo, e toda a ação do Espírito Santo ali, como rei principalmente, que estava guiando o povo. E aí ele terminou no suicídio, a parte final da vida dele, está em primeiro a Samuel 31, para vocês darem uma olhada também. Aí o segundo que eu queria citar, o segundo rei, é Salomão, que também teve um início muito bom, ele é filho de Davi, ele foi o homem, por muito conhecido como o homem mais rico do que já existiu, ele era um cara muito sábio, foi muito próspero, mas também ele adulterou muito, de uma forma muito absurda, não só com mulheres, falando nesse sentido, mas na idolatria que ele gerou também, e foi uma idolatria, que chegou no nível mais terrível, que principalmente com Moloque, que era um deus que tinha, como sacrifício, crianças, você matava crianças, e colocava ali, entregues a esse deus, esse falso deus. Então, ele chegou no mais baixo nível possível, e boa parte disso está sendo falado, em 1 Reis 11, do 1 ao 8. No Novo Testamento, nós temos aquele que a gente já citou, agora há pouco, Judas, no princípio, ele era um verdadeiro crente, ele era uma pessoa, que estava voltada a Deus, tanto que é, lá em Mateus 10, Jesus vai mostrar, fala da comissão deles, dos apóstolos, para que que ele tinha chamado, ele tinha chamado para curar enfermo, para expulsar demônios, então, ele estava dentro desse pessoal, Jesus escolheu ele, para que ele executasse isso, e é muito provável, que ele tenha executado isso também, então, ele não foi de 100% mal, vamos assim dizer, mas ele aceitou Jesus, ele esteve com Jesus, ele andou com Jesus, mas ele foi abandonando a fé, e até, num entender, num entendimento, como o nosso próprio pastor já falou, num entendimento diferente, ou num entendimento distorcido, como muito dos judeus tinham, esse entendimento distorcido, que Jesus viria como um rei poderoso, como rei com espadas, com exércitos, ia destruir todo mundo, ele viria como um super herói, e destruiria, acabaria com todos os romanos, e teria tudo isso, então, eles achavam que ele viria como um deus da guerra, mas não era isso, o que Jesus vinha para fazer, e aí, ele tentou, como o nosso próprio pastor já falou, dar um empurrãozinho para Jesus, e tentou, e entregou ele para ser preso, mas ele entendendo, o que ele tinha feito, caiu em remorso em si, e a tristeza, gerou uma tristeza nele, mas não era a tristeza para a vida, para que ele mudasse, e sim uma tristeza para a morte, que gerou no seu suicídio, então, a gente tem, exemplos na própria bíblia, de perda de salvação, nós temos possibilidades ali, as condições para a perda da salvação, também na própria bíblia, então, se eu pudesse dizer algo, para vocês, para fecharmos, uma é, não negligencie, a sua salvação, não brinque com a sua salvação, principalmente jovens, eu, com meus 20, 21 anos, saí justamente negligenciando, minha salvação, achando que a qualquer momento, eu conseguiria voltar, e consegui, mas, eu negligenciei, e eu paguei um alto preço ali, por causa disso, e muitas das pessoas, muitos de nós mesmos, pagamos esse preço, desnecessariamente, cara, desnecessariamente, a gente não precisa pagar por esse preço, nós estamos aqui, para entregar, a nossa vida, a Deus, e aí, entrar, justamente, ele nos chama, para entrar nesse caminho de salvação, e, eu, não sei vocês, mas, eu aceito, entrar, e não sair nunca mais, eu espero que todos vocês, também, resolvam entrar, e não sair nunca mais, sobre a salvação, é isso, nós terminamos a aula sobre salvação, e aí, eu gostaria de fazer, novamente, esse convite, para vocês estarem presentes, também, as aulas aqui, tem 20, 30 minutinhos, porque elas são, mais enxutas mesmo, e elas não tem o debate, que a gente, geralmente, tem na sala de aula, ali na conversa, que eu não digo, nenhuma sala de aula, mas sim, uma conversa, um pouco mais expositiva, que nós fazemos, e com debates, então, vocês são muito bem-vindos, para toda sexta-feira, às oito horas da noite, estar na igreja, na campanela quente de três, para conversarmos, para entendermos, para conhecermos mais de Deus, para saber como não vamos negligenciar, essa salvação, como nós podemos fazer, para andar em santificação, para evoluir, como cristãos, como obreiros, de Cristo, como mordomos de Cristo, o que nós precisamos fazer, o que Deus quer que nós façamos, para que nós consigamos, ouvir a voz, e ser um organismo, ali para Deus, que acho que é esse, o nosso foco, unidos, ali, úteis para Deus, para que Ele faça realmente, o que Ele quer fazer conosco, então, é isso, espero que todos tenham meditado, se perder a primeira aula, novamente, insisto, voltem, vejam a primeira aula, que vai ser edificante, para a vida de vocês, um abraço, e até a próxima, 하나, 2, 3, 1, 4,